Eu vim ao Quintar, apanhar um ao que é venha e um pouco de agrião para fazer uma sopinha, uma mistura de agrião com o que é, uma sopa lá venha. Tenho aqui as minhas cenouras, mas são muito miudinhas ainda. Deixa-me ver. Há somente nevenhas. Oh! Não está ao bem. Fazia-me com pior. Há tão bom fazer uma sopinha com coisinhas frescas de Quintar. Com verduras. Já te há alguma gradinha? Vamos lá ver. A sua cabeleta não tem. Já. Tenho aqui mais que venha. Aqui tenho o meu fênix. Crescente. Não está pronta ainda. Tenho aqui minha pimenta piripi. Agora vou cortar um pouco de agrião. E vou fazer, António. Olá, amigas e amigos. Hoje para o jantar vou fazer uma sopinha lá venha da agrião. Mas vou misturar um pouco de queijo. Eu sei que todos estão a fazer sopa. Qualquer pessoa sobe fazer. Mas peças não parem as mãos novas. Sempre gostem dos meus vídeos e aprendem comigo. Vou mostrar-vos como é que é fácil. Para fazer esta sopa precisamos. Um olhinho de queijo. Fiquei ao quintal apanhar esta que venha. Apanhei umas cenouras. Elas ainda estão muito novenhas. Mas está bom. E o meu agrião. Tenho aqui. 2 ossinhos. De vaca. Que salpiquei da manhã. Tenho aqui 3 pernas de galenha. Não salpiquei as pernas de galenha. Pessoas ou senhas. E o churice. Tenho aqui pevidinha. Podem usar a maçanha que gostarem. Podem usar o cotevere. Estrelinha. Eu gosto muito com a estrelinha. Mas não tenho carne. Tenho aqui 2 batatas. Tenho um repulho. Mas só vou usar a metadinha deste repulho. E tenho um quenorro de galenha. Vou picar a metadinha de repulho. As queves. O agrião. E a cenoura. E vou levantar a fervura. Primeiro. Os ossos de vaca. E vou pôr a água fora. E depois então. Vem principiar a pôr a água. E principiar a fazer o sopa. Devem saber muito bem. Com o agrião. Não se pode usar os talos. Só se usa as folhas. Mas. Eu tenho sempre agrião no meu quintal. Agora de inverno. E então. Eu pico. E põe-o na freezer. Em soques. Quando eu quero. Já está pronto a usar. Mas nunca. Se fizerem a sopa. Nunca usem os talos. Eu sei que muita gente deve saber. Que não se usa os talos. Mas para quem não sabe. Eu quis explicar. E agora tento colocar aς. Se tivinha eleven. E agora tenta colocar a peça. a água está fervente, vou juntar os ossos que levantei a fervura, para tirar mais o sangue. Vou juntar o chouriço, o quenorro de galinha ou de vaca, e esquece sempre de pôr na mesa, eu gosto muito por quando eu faço que eu vejo uma sopa qualquer, gosto por um pouco de cebola, dá um gostinho bom, um sabor bom, em qualquer sopa, não precisa muito, metadinha de uma cebola dá, para quem gosta de cebola, quem não gosta de cebola, não ponha. A meio da cozedura dos ossos, eu vou juntar as coves, o repulho e a cenoura, e a galinha, e o agrião já se sobe, porque isso é uma mistura de sopa de agrião com um cove. Agora eu vou juntar as verduras. É uma cebola muito saborosa, gosto muito dessa sopa, sou com galinha também, mas meu marido gosta mais com os ossinhos de vaca, que ele depois põe um galinho de hortelão no seu prato, e ele adora. Deixando-se bem, as bezzatas. a galinha eu juntei mais duas pernas de galinha por causa que eu gosto muito de galinha e o meu filho que também vai comer essa supa ele também gosta a galinha tirei a pele para não ficar a supa muito gulveda e vejo que está tão bem um pouco de sal pronto, agora vou deixar cozer o resto pronto, a supa já está tudo cozido eu vejo que está agora mais ou menos um copo de pevidinha isso depende da quantidade de supa que fazem pronto, agora é só cozer a pevidinha e a supa está pronta eu já tirei a galinha para fora porque estava cozida pronto aqui está uma supa muito lavenha foi uma mistura de queve e de agrião uns ossinhos de carne de vaca umas pernas de galinha e xerife para comer com o nosso pão de milho para acompanhar um copo de vinho de sente eu pus umas folhinhas de hortelhão porque o meu marido gosta quando é a carne de vaca ele gosta muito quando faço supa com carne de vaca ele gosta muito com as folhinhas de hortelhão hortelhão de supa agora espero que faça e que gostam você tem uma mistura de que o seu coração ele gosta muito porque o seu coração ele gosta muito ele gosta muito ama